Há 400 anos atrás, Galileu Galilei apontou o telescópio para os céus. E foi a primeira vez que alguém estudou o céu com este instrumento. As descobertas foram verdadeiramente revolucionárias. Observou o planeta Júpiter, descobriu 4 pontinhos de luz que dançavam à sua volta, noite após noite. Eram luas, hoje em dia conhecidas como os satélites de Galileu. Descobriu também os anéis de Saturno, ao observar Vénus descobriu as suas fases, viu montanhas, vales e crateras na Lua e através das suas sombras fez cálculos bastante precisos sobre as suas alturas. As descobertas de Galileu desafiaram filosofias convencionais ao defender o Sol como centro do nosso sistema solar e não a Terra. Reconhecido como o pai da ciência moderna, o seu legado resistiu à passagem do tempo, mudando completamente a visão da humanidade em relação ao universo e ao nosso lugar nele. Legenda Adriana Zanotto